Quando a gente entrevista os jogadores para falar sobre, a gente que ainda não joga agora, mas é importante participar de campeonato, até para perder um pouco de nervosismo, ficar mais confortável jogando campeonato. Então a Copa América é um ótimo lugar para fazer isso também, até porque tem muitas vagas e muitas oportunidades para os jogadores participarem. Vamos nessa galera, mais um jogão começando. Quem está em cima à esquerda jogando de terreno azul é o jogador peruano. O nome dele é Smile. My insanity Smile. E à direita é de Zerg Vermelho, vencendo por 1x0. Aqui mais embaixo, nas ruínas de Ceras, quem joga é ele, o mexicano Jim Rising. E vamos nessa barba, segunda partida da série, finalmente começando aí, depois de alguns enganos, de algumas questões, dropou ali o cubano. Depois a gente, o cara na última hora selecionou a raça diferente. Foi sacanagem fazer isso com a de mim. Bom, vamos lá então. Começando mais uma partida. E vem o exterminador já do Smile, enquanto do lado do Jim Rising o Fosso. Vem aí, meus amigos. Eu acredito que o melhor caminho para quando o jogador pega um adversário que tem mais nível, que é o favorito, é procurar de alguma forma surpreender. Fazer uma estratégia que surpreenda o adversário, na minha opinião, é o melhor caminho. Então, não gostaria de ver estratégia padrão por parte do Smile, porque o Jim Rising já está cansado de lidar e defender com estratégia padrão por parte do Terrano. Então, eu gostaria de ver uma certa inovação, ou até mesmo usar uma estratégia diferente aqui para tentar surpreender o Jim Rising. Sinceramente, skill por skill, bater de frente, o Jim Rising vai levar vantagem. Tá, ali a gente vê o central de comando do Smile sendo feito aqui na expansão natural. Já levantou, peraí, tô vendo voar. Pousou aqui o quartel. E nesse momento tem dois quartéis já o jogador Smile. A aceleração metabólica do Jim Rising vem aí. Tem fábrica vindo aí também para o Smile e central de comando. É, até porque ele tá fazendo ali também, né, o reator naquele quartel. Vai fazer aquele Harass, possivelmente, com endiabrados. Vai dar aquela incomodada, até porque nesse mapa aqui é ruim para o Zerg avançar a gosma ali e fazer uma parede defensiva para essa natural. Então, favorece um pouco o Rambai, seja com exterminador ou também com endiabrado. Tá fazendo aqui também o famoso 1-1-1 com esse estaleiro. E vamos ver o que ele tira dali com esse laboratório técnico. Acabar indicando que possa vir voodus logo em seguida. Enquanto isso, o Jim Rising tira a aceleração metabólica dele. Tá tirando a nova expansão dele justamente porque ele sabe que o adversário já tem a natural dele. Então, o Zerg procura ficar com uma base sempre a mais para também aproveitar e produzir mais unidades, produzir mais economia e ficar na frente economicamente. porque a gente sabe que o Terrano tem as mulhas e mesmo atrás do número de trabalhadores, ele consegue manter a economia parelha justamente por causa dessas mulhas. A gente mostrou ali o exato momento em que o Smile teve o seu exterminador apreendido ali pelos zangões do Jim Rising. Cercaram, mesmo deixando um explosivo, uma carga explosiva ali para separar os zangões. Não foi suficiente. Os zangões conseguiram eliminar a ameaça Terrana. Isso é um vacilo muito grande, mas Pedroca, olha a construção que está saindo para esse Terrano. Me gusta. Me gusta esse núcleo, hein? Te gusta? Te gusta el núcleo de fusión? Exato. E agora... Era o que eu estava falando, né? Uma pena que ele perdeu aquele exterminador, porque aquele exterminador, ele ia servir muito para reconhecimento, para saber qual o melhor ponto de atacar, porque aí ele sacrifica justamente esse exterminador para dar toda aquela volta na base Zerg, ele perde o exterminador, mas pelo menos ele sabe qual é o melhor ponto para atacar. Fazendo aprimoramento aqui, então, para o libertador, para ele, então, ir para cima e tentar surpreender o Jim Rising com essa estratégia. Falou no libertador, chamou. Está voando aqui o danado, já vem na direção da base do jogador Jim Rising e a coisa vai ficar tensa aqui. O tempo vai fechar na base do Zerg se ele não ficar esperto. Ele vai ter que lidar muito bem, vai ter que lidar com esse problema aqui. Ele tem que ter uma quantidade grande de barato, vamos ver se está até mesmo com uma lagarta ali para forçar, de repente, um posicionamento um pouco mais defensivo desse libertador, mas está indo aqui em direção à natural. O Ismael também tem que cuidar para não perder no contra-ataque, né? Porque está indo... Tem bastante unidade o Jim Rising para começar a incomodar. Vem chegando ali pela direita, o Ismael se movimentando. Cara, que volta que ele está dando. Ele quer realmente se aproximar pelo melhor ângulo possível. Chegou aqui, posicionou, colocou no alcance e primeiro disparo já começando a matar zangões. Foram duas mortes já, a troco de nada. Agressão ali por cima, os indiabrados também põem pressão. Foram no total cinco zangões eliminados. Boa movimentação. Vai ficando pronto ali. Balística avançada para o libertador, vai saindo. Nesse momento, ele vai poder alcançar numa distância muito maior. O libertador está em posição e agora vai virar o samba, né? Vai virar o samba do libertador doido. É, ele pode, inclusive... Essa situação que ele fez, que ele criou, na verdade, foi muito boa. Porque ele chamou atenção com o libertador e aí foi lá com os indiabrados. Olha a eficiência do libertador, cara. E a distância da qual ele ataca. A distância desse maldito, né? Cara, é maravilhoso isso, hein? Quer dizer, desculpa. Quer dizer, é muito forte isso, hein? E agora vem pela esquerda o jogador Jim Rising se movimentando com suas baratas que ganham terreno para ele. Vai expandindo a gosma com seus tumores gosmentos. Olha a cercadinha. Passou com os indiabrados. Vem aqui na terceira do Jim Rising. Smile, põe pressão. Chegando perto aqui. Vai fazendo o pináculo aqui. O jogador Jim Rising. Nesse momento, ele é avistado. Não foi cancelado. Mas tem total ciência o Smile. E isso aqui já valeu a pena mais a morte dos Zangões. Tá pondo pressão o Smile. Apenas duas bases para ele, porém. É 11 trabalhadores nessa brincadeira toda. Ele acaba desabilitando parte da expansão natural lá. Se a gente der uma olhada, acho que tá lá ainda o libertador incomodando bastante. E aí desabilita a base dos jogadores. Eu acho que ele poderia abusar um pouco mais desse libertador para levar a rainha e já acaba levando. Até porque tá saindo. Ele daqui a pouco começa a produzir as mutaliscas. Então é o momento de ele abusar com esses libertadores. A rainha tá toda zoada ali já. Ele podia finalizar ela. Não tinha qualquer risco de entrar nesse combate e fazer mais estrago ali nos Zangões. Mas vem chegando o contra-ataque do Jim Rising. Lembrando que tá 1x0 pra ele. Se o Smile perder, a vaga é do Jim Rising. Então era isso que eu tava falando. Abusa com o libertador e segura o contra-ataque. É um problema sério aqui que... Pô, não tem uma casa mata. Nossa, que ataquezinho. Meca é trefe, hein? Vem pra cima agora o jogador Jim Rising. O Smile tem um monte de soldado pra fazer o comitê de recepção. Mas que vergonhoso esse ataque do Jim Rising, cara. É, ele vacilou porque ele mandou em duas etapas, né? Matou ali o libertador. Tem outro libertador ainda posicionado aqui embaixo. Aqui em cima o Haraz rolava solto. Os quatro VCS foram eliminados naquela troca. Mas tá bem obrigado o Smile. Já tem a terceira base em posição. Dropando um monte de mules ali. Pra realmente iniciar a produção e seguir o jogo. O importante é que o Pedroca aqui conseguiu prejudicar bastante a economia do Jim Rising. Seja matando trabalhadores. Seja tirando o tempo de mineração. Então ele acaba não ficando tão pra trás assim com relação ao número de trabalhadores. E aí ele tem a vantagem das mules. Então a economia dele tá entrando mais minérios. E aí ele pode então produzir mais bases. Produzir mais construções pra então dar vazão a essa economia. Se movimenta agora com as suas unidades. Se aproximou agora. As mutalíticas vão fechando. Olha só. Momento tenso. Mais um de ataque. Mais um de armadura. Se movimenta agora com as ambunaves. E galera se liga agora que tem as mutas se aproximando cada vez mais. Atacou ali o soldadinho. Vem por cima. O Tanguy de Cerco tá em posição. Vem pelo meio agora. Os soldados tão correndo pelo meio do mapa. Segue agora pelo meio. Mais uma vez. O Jim Rising tá num... Mas é um rachão aqui. Uma corrida da morte. Tanguy de Cerco em posição. Os soldadinhos tentam se posicionar pra segurar a onda. Boa movimentação do Smile. Faz muito bom uso do Tanguy de Cerco. Mas vem o drop. É, fez ótimo. Posicionou muito bem. Trouxe também as tropas pra ajudar. Ele não lutou fora do alcance do Cerco. É muito importante. Agora o drop dele ali vai acomodar. Só que o posicionamento dele do drop foi terrível. E olha as mutalíticas ali em cima fazendo muito estrago. Quebra tudo o Jim Rising. Vai interromper os aprimoramentos. Se cair, é caixão. Negou mais dois de ataque ali pro Smile. Põe ele muito pra trás no jogo. O 2-2, Zerg, vai sair. Torre de Mises não aguenta o tranco. Nossa, muito VCR vai morrer. É, o problema é o seguinte, Pedro. O 2-2 do jogador Terrano já tava atrasado. Mas seria pouquíssima coisa. Ou seja, ele tava bem. É aquele timing normal. Tava meio junto, né? É, o Terrano ele fica um pouco atrás. E o Jim Rising tem uma janela muito pequena. Agora, levando aquele polo de engenharia, principalmente fazendo o ataque, aí ferrou de vez. Aí ferrou de vez mesmo. Porque agora, as unidades, tudo bem, elas vão durar um pouco mais? Vão. Mas elas não vão conseguir bater tanto como teria no 2-2. E isso vai prejudicar bastante. Tanto a defesa, quanto também a parte ofensiva do jogador Smile. Smile, grande vitória do Jim Rising, que aproveitou o furo na defesa. E foi lá e conseguiu eliminar aquele polo de engenharia. E vem o drop agora. A gente tá acompanhando a Ambu Nave pelo meio do mapa. Do lado esquerdo vem as mutaliscas. Olha só, na retaguarda aqui. O Arsenal aprimorando os ataques aéreos. Nossa, vai morrer muito o VCR, cara. Tem umas três mutalíques que ficaram agarradas naquelas torres de mísseis ali. Nossa, vai cair também. Ficaram presos. Chega o Libertador agora pra tentar segurar. Um pequeno grupo de Libertadores é suficiente pra afugentar as multas do Jim Rising. A vantagem é muito grande. O Jim Rising só administra a vitória. É brincadeira. Nossa senhora, que pedrada, velho. Que pedrada. Agora tá difícil. Porque ele tem que gastar muita economia com o torre de mísseis. Claro que ele vai lá dar um drop. Mas a reação do Jim Rising tá mais rápida e tá mais efetiva. Ele não consegue derrubar tanta coisa assim do Jim Rising. E ele vai engolindo na economia ao desmaio, né? Olha só, o Jim Rising até se passou um pouco na mão aqui nos trabalhadores, né? Parece que tá... Parece que exagerou. E agora... Bom, ele vai fazendo muita coisa, na verdade, né? Muitas construções também. Vai fazendo a caverna do Mamutos. Vai aprimorando. Vai fazendo Infestadores. Tá fazendo um pouquinho de cada coisa aqui. O Jim Rising. Muitas unidades realmente entrando em campo. Mas um de cara passa aérea também pra ter uma vantagem em qualquer troca que ele venha fazer. Principalmente contra esses Libertadores. E o confronto final tá prestes a acontecer, Barba. É, tá indo ali avançando. Tem bastante unidade prejudicada. Não tem tanta ambunave assim. Diferente de quando a gente vê o Major jogando. Ele tá sempre abusando com bastante ambunave. Porque ele também usa bastante o Steam Pack. Usa bastante o Steroide. Então ele avança. Olha ele como tem unidade prejudicada. Ele não tem o suficiente. Não tá bem separado. Não tá bem posicionado ainda do jogador terreno. É, finalmente os tanques de cerco vêm chegando. São poucos, hein? Pelo amor, cara. É muito pouco tanque aqui. É, mas tem os Libertadores ali. Então, vai. Tá ok. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Olha a diferença de... Cara, quase 100 trabalhadores. Esse Jim Rising tá meio doido, hein, cara? Ele tá contando realmente com a capacidade dele de repor. De fazer lagartas. Ele se passou, né? Ele se passou. Porque... Não é o número que a gente costuma ver, né? Exato. Não, não, não. Foi muito. Passou muito a mão aqui em relação aos trabalhadores. Bom. Perde uma base ali em cima. Jim Rising. Smile vem com tudo. Vai ganhando terreno. Smile se levanta. Quer se manter no jogo. O Jim Rising precisa defender isso aqui. Se o Smile conseguir pôr pressão, vai. Mas tá fora de posição. Arma os tanques de cerco. Muito perto. Tato bom, vamos, vão rolando. Disparos aéreos. Nossa senhora. Crescimento fúngico. Muito dano em área. Tato bom, vamos, fazem muito estrago. Mas os Libertadores estão no ar ainda. Soldados vão dando suporte. Consegue dar uma segurada ao Smile. Mas segura a segunda onda. Que o Jim Rising já tá reforçando. É muita economia. Pelo amor de... Taçadar. É muita coisa rolando. Pro jogador Zerg. É muita unidade sendo refeita. Nove Mamutos vem aí. Mais três de ataque corpo a corpo. Mais três de carapaça. Revestimento kitnoso. Pra deixar o abalo completo. A hora que o Mamutos sair vai parecer uma vaca de tão grande. É muita coisa. Soldados invadem a base Zerg. Sem qualquer propósito na vida. E sem qualquer, realmente, expectativa concreta de fazer mais estrago. Mas aos poucos o Smile consegue realmente galgar pequenos metros. Base adentro. E o Smile é surpreendido com uma grande quantidade de unidades que sai. Olha o tamanho dessa desgraça, meu amigo. Corre, negada. Corre. Que o bagulho ficou louco. E entra na principal. Embarca nas Amoraves. Os caras tão tudo louco aqui. São os mercenários. The Expendables aqui. Tentando fazer um milagre, realmente. Porque vem pra cima o jogador terrano com cem de minérios. Tentando, cem cem de suprimentos. Tentando fazer alguma coisa acontecer. E finalmente bate em retirada. Toma a juiz do Smile. Vamos recuando aí. Caraca, meu garoto. É, porque também tem o seguinte. De um lado a gente tem um cara que investiu muito em trabalhador. E muito, bem além da conta. E do outro lado a gente tem um jogador que parou de investir em trabalhador. Tá muito abaixo do que deveria ter. Pra ter as bases. Se bem que a principal já deve estar esgotada. Mas ele também não investiu mais em trabalhador. E tá atrás com relação a isso. E vem pra cima que o jogador Jim Rising. Prodição me trolando aqui. Tá difícil, cara. Vem com muitas mamutos. Quebrando tudo. Absolutamente tudo. Tá todo mundo emocionado. Vem pra cima o Jim Rising. O mais brasileiro dos mexicanos. Nossa, quanta mamutos. Meu Deus do céu. Tá recriando a abertura do Heart of the Swarm aqui, galera. Levantou os depósitos dos suprimentos. Vem com tudo o Jim Rising. Chegou perto. Vai cortando os VCs no meio. Voa pra todo lado. Pedaço de coisa terrana. A base só se desintegra. Tudo em chamas. É GG. Já, já. É GG. Já, já. Vem pra cima o Jim Rising. Pra finalizar. Tem um micro ataque terrano aqui. Brincadeiro como os caras acreditam. É brincadeiro. Aqui fizeram lavagem cerebral nesses caras. Pra eles acreditarem que vai acontecer alguma coisa. Um monte de corruptor quebrando os comandos orbitais flutuantes. Meus amigos, Smile não larga tão fácil essa vaga. Não vai deixar tão barato. Mas o que ele quer fazer, Barba? É, o problema é que ele acha que prejudicando a expansão. Porque ele tirou aquela expansão lá em cima, né? Antes do jogador Zerg. Tá tirando outra expansão ali. Ele acha que de repente se ele se fechar um pouco, produzir algumas unidades, ele consegue bater de frente. Até porque o Jim Rising não tá com tantas unidades assim. E também tem esses mamutos aí que vão acabar sendo abatidos. Então, ele tem essa esperança. O problema é que tem mais um monte de base Zerg espalhada por aí. Invade a base, Jim Rising. Pelo amor de Deus, vem com o martelo e os pregos aqui. Porque esse caixão tá ficando espaçoso já. O defunto tá caído ali no meio. Vem quebrando tudo agora. Sobe agora com dois mamutos. Vem mais alguns ali chegando. Avançou. 32 V7 já foram eliminados. Sem qualquer expectativa de retorno. Smile leva um tempo pra se conscientizar. Mas o inevitável acontece é GG.